Só faltava essa, o seu Marcos Mimimion resolveu culpar o presidente Lula porque os atletas brasileiros até o presente momento ainda não ganharam uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Pois é, vai acabar com a sua vida, afinal você sabe que se os atletas não trouxerem centenas de medalhas de ouro a sua vida não vai pra frente, pois é, faz muita diferença na sua vida o número de medalhas que os atletas ganham, não é mesmo? Tanto que você vê lá na Suécia, que é um país que quase não ganha medalhas, tem o melhor padrão de vida do mundo. Entretanto, lá no Quênia, no Quênia, toda Olimpíada tem dezenas de medalhas de atletismo e é um dos países mais miseráveis do mundo. Entretanto, parece que pro seu Marcos Mimimion isso não tem problema, afinal era só uma pretexto que ele achou pra falar mal do Lula, como se o Lula não investisse no esporte, diferente do mito que ele andou pedindo voto, fazendo propaganda, que até acabou com o Ministério dos Esportes. Aí você não reclamava, não é, seu Marcos Mimimion? Aí o sujeito que não fez investimentos no Bolsa Atleta, que foi criado pelo presidente Lula, e desde então nos deixou, de certa maneira, mal acostumados com um grande volume de medalhas, aí você não reclama, sendo que agora que acabou, faz um ano e pouco, que tá sendo reconstruída a política de esportes no Brasil, que foi destruída durante o governo do seu mito. Aí tava bom, aí tava legal, e não destruiu só esportes não, destruiu a cultura também. Você que é ator, ator igual aquele que ele colocou pra ser secretário de... Aquele que veio da malhação igual você, né? Dois grandes astros super atores brasileiros pra ganhar rosa. Por que você não trouxe um Oscar também, Mimimion? Você que é ator, não tá na sua questão de ter dinheiro? Parece que dinheiro nunca faltou na vida da sua casa, na sua família. Você nasceu de família rica. Por que que não faltou dinheiro pra isso? Pois é, nós temos que parar com essa discurso, com essa conversa mole, que é do Mimion, que é de um outro identitário, um tal de Tenório, que andou escrevendo um livro identitário, que virou alguma coisa avesso da pele, que também estava culpando os brasileiros pelo insucesso das pessoas nas Olimpíadas. Meu amigo, as pessoas têm que aprender a lidar com a frustração. Perder, ganhar, faz parte de disputas. Ninguém vai morrer por causa disso, não. E aí o sujeito, assim como o Marcos Mimion, começou aquela ladainha de que o povo da periferia é enganado, falando que só o esporte salva, e aí eles tentam e não conseguem, e ficam frustrados. Meu amigo, se toda pessoa que fizer esporte ficar frustrada porque não foi um campeão olímpico, vai ter milhões e milhões de pessoas frustradas mundo afora. Quando a gente fala que o esporte é essencial para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a gente está falando em saúde, a gente está falando em cooperação, em interação, em participação, uma série de situações, assim como a educação, que são essenciais para o ser humano ser alguém melhor, mais saudável, mais pleno, com uma cultura que também tem esse objetivo. E não como tábua de salvação para tirar gente da periferia, para ficar rico como um Neymar da vida. Não, o esporte, cultura, educação, são coisas que dignificam as pessoas, que criam oportunidades de serem pessoas melhores. E isso o governo está fazendo. Não é para ser tábua de salvação, para o cara ser um novo rico através do esporte, porque é isso que o Mimimion está reclamando. Como até agora ninguém ganhou a medalha de ouro, ele não achou desculpa para ficar duas horas enchendo o linguiça no programinha dele, entrevistando o ganhador da medalha, que depois sai dali para virar o próximo vendedor de bugigangas na internet, nas redes sociais, nos programinhas do seu Mimion. E é isso que ele está incomodadíssimo. Não é com a questão do esporte melhorando a vida, não de uma pessoa, mas de um país inteiro, porque é de países inteiros que a gente precisa nos preocupar. Nós temos que garantir qualidade de vida para todo mundo. Garantir que o padrão mínimo do brasileiro seja um padrão de classe média, que todo mundo possa ter uma casa boa para morar, possa ter um bom emprego, um bom negócio, que dê garanto o seu sustento digno, uma casa confortável, um carrinho bom para mandar, escolas boas para mandar os filhos, um bom atendimento de saúde, segurança pública de qualidade para as pessoas poderem vir tranquilas. É isso que todo mundo precisa. Não é virar o próximo superstar, não, Marcos Mimimion. E você sabe disso, afinal, se você está tão preocupado em trazer muitos e muitos outros, cobra do mito. O mito, toda vez que ia viajar, trazia o porta-malas lotado de ouros. E isso melhorou a vida do brasileiro? Em quê? Em nada. Ao contrário, piorou a vida, por exemplo, dos nordestinos. Porque boa parte desse ouro que veio na mala do seu mito, hoje o nordestino tem que pagar cerca de 20% de pedágio toda vez que vai abastecer, porque em contrapartida ele entregou uma refinaria a preço de banana para a turma que dava presentinho, dava ouro para ele. Portanto, meus amigos, não caiamos na conversa desses contadores de groselha. Essa turma que quando o mito acabou com o Ministério dos Esportes, acabou com o Ministério da Cultura, ficou quietinha, não abriu a boca. Na campanha estava lá apoiando o sujeito, mesmo sabendo que o cara dilapidou o patrimônio público, destruiu as instituições, destruiu a educação brasileira, destruiu a área de esportes, nem Ministério tinha mais, e aí não tinha problema, né? Aliás, para concluir, o sujeito aqui, o seu Marcos Mion, ainda emendou a mentira fingindo que fez pesquisa, falando que, nossa, que absurdo, os atletas ganham em média 2 mil reais do Brasil. Pois é, meu amigo, atleta, assim como qualquer outra pessoa, vai ter um salário que é a média do Brasil. Não é melhor nem pior que ninguém. Só que aqueles que se destacam, o Lula criou o Bolsa Atleta, e aqueles que, por exemplo, estão em pódios olímpicos, ganham cerca de 16 mil reais só do governo, fora um monte de contratos que saem assinando para cima e para baixo de promoção, que é esses que você está querendo para se autopromover das costas dos nossos atletas, ainda esses programinhas que você fica bajulando todo mundo, e que só enche linguiça, não melhora a vida de ninguém. Pois é, eu queria saber aonde está seu Oscar, o seu Oscar, o Oscar daquele outro sujeito da malhação, que foi secretário de cultura do Bolsonaro e agora é deputado, se era só a questão de ter dinheiro para poder ter prêmios. Pois é, parece que não é bem assim, né, Marcos Mimimion? E você, qual a sua opinião a respeito? Você é um chorador igual o Marcos Mimion, igual o tal do Tenório, que culpa o governo porque o atleta não conseguiu conquistar medalhas, como se não tivesse concorrência do mundo inteiro ali? Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal, sente o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos continuar desmascarando esses lobos em pele de cordeiro. E aí E aí